Fala pessoal, hoje vamos trazer o guia do Campeonato Mineiro 2024, campeonato que vai ter novidades entre as equipes. Tem estreante e vamos te contar tudo. Você vai saber aqui também todos os times da competição, regulamento, estádios de mando de campo, vagas para competições nacionais, transmissões e muito mais. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, também deixa o like, ele é muito importante para o nosso trabalho e é através dele que a plataforma entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo e até encaminha ele para mais pessoas. Então, ajuda nós, vai, taca o dedo no like e vamos juntos falar do Campeonato Mineiro 2024. Solta a vinheta! Hoje vamos até Minas Gerais trazer tudo do Campeonato Mineiro 2024, um dos melhores estaduais do Brasil. Para 2024, teremos novamente 12 equipes e o mesmo regulamento do ano anterior. Teremos novidades vindo do módulo 2, equipe que nunca jogou o Campeonato Mineiro da primeira divisão e vamos te contar quem é. Mas antes, bora falar do regulamento. As 12 equipes para a primeira fase foram divididas em 3 chaves, cada chave com 4 equipes e aí é bem parecido com o que acontece no Campeonato Paulista. As equipes de uma chave enfrentam as equipes das outras chaves em 8 rodadas na primeira fase e jogos só de ida. Após essas 8 rodadas, o campeão de cada chave e o melhor segundo colocado avançam para as semifinais. Semifinais que será em sistema de mata-mata com o melhor time pegando o quarto e por aí vai. Os vencedores dessa semifinal fazem a grande final, tanto a semi como a final serão em jogos de ida e volta, com o jogo decisivo na casa da equipe de melhor campanha. Já da quinta à oitava melhor campanha da primeira fase, disputam o troféu em confidência, uma espécie de troféu do interior, que vai seguir os mesmos moldes das semifinais e finais do campeonato, semifinal, final, sempre em jogos de ida e volta e mata-mata. Já os três últimos colocados na classificação geral, independente de grupo, disputam um triangular, onde os dois piores dessa chave são rebaixados para o módulo 2. A previsão de início ficou para 24 de janeiro e o término para o dia 8 de abril. A transmissão da competição vai seguir com o Grupo Globo, que vai passar o Campeonato Mineiro em TV aberta, através da Globo Minas para Minas Gerais, em TV fechada no Sport TV e também no Premier. Lembrando que o atual campeão é a equipe do Clube Atlético Mineiro, que vai tentar mais um título. Bora trazer agora os times e grupos da competição. No grupo A, teremos as equipes do Cruzeiro, que é de Belo Horizonte e deve jogar no estádio Mineirão para aproximadamente 62 mil torcedores. Cruzeiro, que já há um bom tempo não consegue vencer o Campeonato Mineiro, está vendo a hegemonia ficar com o Atlético e quer em 2024 voltar a levantar a principal taça do futebol de Minas Gerais. Também no grupo A, temos a equipe do Tombense, que é da cidade de Tombos e seu estádio é o Antônio Almeida, o Almeidão, para aproximadamente 6 mil torcedores. Almeidão, que foi reformado há pouco, foi entregue já no fim da Série B, recebeu algumas partidas ainda da equipe, mas o Tombense não conseguiu escapar do rebaixamento e em 2024 vai jogar a Série C Nacional. No estadual, ele quer apagar o vexame do ano anterior e conseguir, no mínimo, uma classificação para a Copa do Brasil. Teremos também no grupo A, a equipe do Ipatinga, que é da cidade de Ipatinga e seu estádio é o Ipatingão para 22 mil torcedores. Ipatinga, que ganhou uma vaga para jogar a Série D em 2024 e quer novamente se garantir em uma competição nacional para a próxima temporada. E para finalizar as equipes do grupo A, temos a grande novidade nessa edição do Mineiro, a equipe do Itabirito. De Itabirito, seu estádio é o Coronel Afonso de Moura, para aproximadamente 2 mil torcedores, mas até devido a sua capacidade e a sua estrutura, a equipe vai ter que buscar uma outra praça para jogar e essa praça é o estádio Independência, que fica em Belo Horizonte, e pode receber na casa de 23 mil torcedores e vai ser a casa do Itabirito nessa edição do Campeonato Mineiro. Equipe que chega com o primeiro objetivo de conseguir se manter na principal divisão do futebol de Minas Gerais. Indo até o grupo B, temos abrindo o segundo grupo da competição, a equipe do Clube Atlético Mineiro, que é de Belo Horizonte e seu estádio é a Arena MRV para aproximadamente 46 mil torcedores. Galo, que chega aí sem dúvidas como o grande favorito para ganhar a competição, vem de títulos seguidos no futebol mineiro e quer continuar com essa hegemonia, tem um belo elenco, uma boa estrutura e chega como favorito para ganhar o Campeonato Mineiro. Teremos também a equipe do Vila Nova, que é da cidade de Nova Lima, e seu estádio é o Castor de Fuentes para 5 mil 160 torcedores. Uma equipe que chega aí para, no mínimo, buscar uma vaga para a Série D. Teremos também no grupo B, a equipe do Pouso Alegre, que é de Pouso Alegre, e seu estádio é o Manduzão, que pode receber ali na casa de 20 mil torcedores por partida. Pouso Alegre, que jogou a Série C em 2023, acabou sendo rebaixado para a Série D e quer se redimir no Campeonato Mineiro, buscando, no mínimo, uma vaga para jogar a próxima edição da Copa do Brasil. Para finalizar as equipes do grupo B, temos a equipe do Uberlândia, que é da cidade de mesmo nome, Uberlândia, e seu estádio é o Parque do Sabiá, que pode receber na casa de 53 mil torcedores. É o maior estádio do interior de Minas Gerais, vai ser a casa do Uberlândia, que entra buscando coisas grandes no campeonato, quem sabe conseguir uma vaga para a segunda fase, para a semifinal da competição. Para encerrar os grupos do Campeonato Mineiro, temos o Grupo C, que é encabeçado pela equipe do América de Belo Horizonte e seu estádio é o Independência, que pode receber ali na casa de 23 mil torcedores. A América Mineiro, que jogou a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, acabou caindo, sendo rebaixado e como lanterna, e agora no Campeonato Estadual, quer se redimir, buscar aí no mínimo uma vaga na final da competição, sonhar com um título é bom, hein? Quem sabe o América não consegue vencer mais uma edição do Campeonato Mineiro. Também no Grupo C, teremos a equipe do Atlético de São João del Rey. Seu estádio, Joaquim Portugal, teve o seu nome modificado para a Arena Sicredi, está passando por reforma, comportava ali na casa de 3 mil torcedores, e após essa reforma concluída, vai poder receber ali na casa de 6 mil torcedores a Atlético, que conseguiu acesso na Série D, vai jogar em 2024 a Série C do Campeonato Brasileiro e o regulamento pede um estádio para 4 mil torcedores e com isso a equipe precisou modernizar o seu estádio. Também teve a comercialização dos nomes rights e agora o Joaquim Portugal passa a se chamar Arena Sicredi a partir de 2024. Teremos também a equipe do Democrata, que é da cidade de Governador Valadares. Seu estádio é o Mamudão, que pode receber ali na casa de 7 mil e 500 torcedores Democrata, que quer também, no mínimo, se garantir uma competição nacional para a próxima temporada. E para finalizar as equipes do Grupo C e da competição, temos o Patrocinense, que é da cidade de Patrocínio, e seu estádio é o Pedro Nascimento, que pode receber ali entre 10 e 12 mil torcedores. Agora é com vocês, façam as suas apostas e fala aí para a gente quem será o grande campeão do Campeonato Mineiro de Futebol 2024. Interage com a gente, deixe a sua opinião, fala aí também para quem vai a sua torcida em mais uma edição do Campeonato Estadual de Minas Gerais. Se não for inscrito, já se inscreve no canal, também não esquece o like, e já segue também o nosso trabalho nas outras redes sociais. Não esquece também de ativar o sininho, que aqui teremos todos os guias de todos os estaduais do Brasil. Um abraço e até a próxima!